Pessoal, vamos falar sobre como o justpositivismo é uma loucura completa. É muito engraçado esse tipo. Chega a ser engraçado esse tipo de coisa. A gente tá falando engraçado e a gente tá longe disso daqui. Isso muda a vida das pessoas. Tem gente que saiu da cadeia, que foi pra cadeia por conta disso, né? Por conta de uma mudança na lei. Agora, olha que curioso. Lá na Espanha, eles aprovaram a lei Solo Si é Si. Apenas Sim é Sim. E o objetivo da lei era endurecer as penas e dificultar que pessoas que cometem agressões sexuais saíssem livres, né? Só que teve o efeito inverso. Um monte de gente acabou sendo liberada. 10% da população presa na Espanha por crimes sexuais acabou sendo libertada por conta dessa lei. Olha que coisa. Vamos entender o que aconteceu, qual foi o truque mágico nessa história toda, né? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, aqui no YouTube eu evito muito usar a palavra estupro, porque é uma das palavras proibidas do YouTube, né? Se você usar essa palavra, o seu vídeo vai ser desmonetizado. Não interessa se você tá falando, como eu estou falando aqui, tecnicamente sobre o crime de estupro, vai ser desmonetizado. Só que esse assunto eu não tenho como falar sem explicar, sem dar o nome correto do crime. Então eu vou ter que falar o crime, já estou conformado que esse vídeo vai ser desmonetizado. Se você gostou muito do conteúdo, quiser me ajudar, clica no botão valeu aí, me dá um dinheirinho, porque esse vídeo aqui não vai ser monetizado pelo YouTube, né? Mas enfim, qual que foi a história, né? A esquerda, ela tem já um dos passos deles aí ao longo do tempo, na novilíngua deles, de chamar qualquer importunação sexual de estupro. Qualquer ação que seja contra a vontade da vítima tem que ser estupro. E veja, eu não discordo disso não. Eu acho que qualquer ação que você faça com uma pessoa contra a vontade dela, isso fere o PNA, isso é agressão. Então tem que ser um crime mesmo. Mas qual que é o problema? O problema é quando você coloca esse tipo de coisa no justpositivismo, na letra da lei, né? Então o que aconteceu? Qual que foi esse projeto Solo CSE que foi aprovado lá na Espanha? Já tem algum tempo isso, foi ano passado esse tipo de coisa, né? E qual foi a principal mudança que ele fez? Acabou com o crime de abuso sexual, né? Então não existe mais abuso sexual. Qualquer agressão contra a pessoa, se tiver penetração ou não, é estupro. Equiparou tudo ao estupro. Mas aí o legislador falou assim, não, olha só, mas agora como a gente tem um range enorme de possíveis problemas, né? A pena mudou. Então o que acontece? Antes a pena era, se não me engano, de seis anos, de seis a oito anos a pena para estupro e de quatro a seis anos a pena para agressão sexual. Aí o que o legislador colocou? Colocou de quatro a oito anos. Então ficou um crime só para abranger tudo. Mas agora o juiz tem um intervalo maior para determinar a pena ali. Porque se foi uma situação menos grave, de repente não teve conjunção carnal, não teve nada. Sei lá, o cara só passou a mão da mulher. Então, assim, é horrível. Não deveria ser feito. É crime isso, não se deve fazer. Mas é evidentemente um crime menos grave do que o cara que coloca uma arma na cabeça da mulher e tem conjunção carnal com ela, né? Então, para diferenciar isso, eles ampliaram essa faixa que tinha. E aí que foi o problema. O que acontece? A lei, toda a lei que beneficia o condenado, o acusado, ela retroage, tá? Então, mesmo a pessoa que foi condenada no passado por estupro, o que eles falaram? Olha só, a pena mínima diminuiu, então a minha pena tem que ser recalculada. Para quem não sabe como é que funciona isso, tem um termo jurídico que é dosimetria da pena. O que é dosimetria da pena? É como que o juiz pega essa pena em abstrato, que você tem, né? Se você pegar lá o Código Penal Brasileiro, é assim também. É de 4 a 8 anos de cadeia. É a pena. Mas tudo bem, de 4 a 8 anos, como é que o juiz decide? Ele chuta o número? Não, não é assim. Tem uma série de requisitos que ele estuda ali. Então, ele pega a pena mínima e calcula ali quanto é que vai ser a pena daquela pessoa com base em antecedentes, na gravidade do fato, na culpabilidade da pessoa, enfim. Um monte de parâmetros que tem isso definido na lei. Aí, o que o pessoal falou, né? Ah, olha só, a pena anterior era de 6 a 10 anos, se não me engano. Eu não sei o tamanho exato, não. Tem que depois ver ali. Mas dá para entender pela lógica, botando um valor assim, desse jeito, né? Era de 6 a 10 anos. E aí, o cara recebeu 8 anos. Isso quer dizer o quê? Que o juiz fez a dosimetria e chegou na conclusão de que ele estava na metade do caminho. Ele não era nem muito réu primário, mas também não era muito sério. Então, ele estava na metade do caminho. Agora, como os limites da lei mudaram, ficou 4 anos a 10 anos, então agora, de novo, tem que recalcular, porque a dosimetria agora vai botar ele na metade de novo. A metade de novo é o quê? É 6 anos, né? Porque era de 4 até 10, né? 6 anos? 7 anos. 7 anos, que seria a pena dele. Então, reduziu a pena dele, reparou? Porque agora, como diminuiu o intervalo menor, ou seja, o pessoal feminista lá na Espanha queria uma lei mais dura para combater isso daí e aí fazer a questão. E esse é o ponto, tá? Porque poderia ser uma lei mais dura e continuar tendo os dois crimes independentes. O crime que eles chamam aqui de abuso sexual e o crime de agressão sexual, que era como chamado lá. Não, eles quiseram botar tudo como agressão sexual e aí acabou favorecendo. E não foi pouca coisa, não. 400 condenados. A Espanha tem no total 4 mil pessoas condenadas por crimes sexuais. E desses, 400 foram beneficiados com essa lei. Ou vão ser liberados ou tiveram uma diminuição da sua pena. Ou seja, praticamente 10% dos casos lá na Espanha. A lei acabou beneficiando o pessoal ao invés de criar como o pessoal queria uma pena mais dura. Enfim, é certamente uma situação complicada e isso expõe muito bem qual é esse problema. E veja, isso não é uma novidade, totalmente novidade. Aqui no Brasil isso aconteceu também. Olha só, aqui no Brasil houve uma época, até 2009, em que havia o crime de atentado violento ao pudor. O que era o atentado violento ao pudor? Era basicamente a mesma coisa que estupro. Então tinha as mesmas penas, inclusive. Só que estupro era a conjunção carnal, ou seja, o sexo pela via vaginal. Isso era considerado... Qualquer outra coisa, inclusive sexo por outros orifícios, era chamado atentado violento ao pudor. E a pena era a mesma. Ou seja, não fazia diferença entre uma coisa ou outra no final das contas. E aí, então, quando foi a lei 12.015 de 2009, eles decidiram unificar as coisas. Então passou a ser também uma pena só e passou a ser qualquer tipo de ação que agrida a mulher contra o consentimento dela. De novo, não estou dizendo que é lógico que deveria ser crime. É evidente que é crime isso. Fere o PNA com certeza. Só que aí o que aconteceu? Aqui no Brasil deu essa confusão também. Como acabou o atentado violento ao pudor, num primeiro momento muita gente achou que... Não, quem então foi condenado por atentado violento ao pudor não existe mais o crime, então o cara é liberado. Não, beleza. Isso aí a justiça entendeu que no caso, como houve a fusão dos dois crimes, não houve o abolitio criminis, que é a abolição do crime. E, portanto, essas pessoas não tiveram direito à liberdade. Mas, havia situação em que a pessoa havia cometido os dois crimes. Então, aí você tinha o concurso material, então você somava a pena. Então a pessoa cometeu o estupro no buraco A e o estupro no buraco B, que era o atentado violento ao pudor. Então a pena dela era dobrada, porque fez os dois tipos de crimes. E aí, agora não, agora só existe um crime. Então, neste caso, essas pessoas foram beneficiadas aqui no Brasil também. Eu acho essas coisas impressionantes, como é frágil esse negócio do dispositivismo, como tem um monte de regra aleatória que não faz sentido nenhum, e que é muito melhor isso ser usado, por exemplo, como é em países com o common law, com a lei comum, justamente com o julgamento de outros casos anteriores. Faz muito mais sentido isso, porque você evita esse tipo de problema do legislador querer mudar para atender uma pauta ideológica e acabar beneficiando o criminoso na história. É um absurdo esse tipo de coisa, no final das contas. Enfim, está uma reclamação danada lá na Espanha por conta disso daí. Não que o juiz não poderia. Não, o juiz tem, ele é obrigado, porque a lei que beneficia o réu, ela retroage. E isso aí não retroage para piorar a situação do réu, mas retroage para melhorar a situação do réu. Então, neste caso, não tem como evitar. O juiz tem que refazer a dosimetria dele, e fatalmente a dosimetria vai cair, porque a faixa menor do crime caiu também. Enfim, olha que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.